Abertura 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 Com meu coração, por todos bem e igual, E essa é a razão por que eu te muti. Vamos adorar a Deus, Que eu te tenho em minha vida, um dia especial. Com meu coração, por todos bem e igual, E essa é a razão por que eu te muti. Vamos adorar a Deus, 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 Vamos adorar a Deus,